Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Deixe o joinha que já vou começar. E se você chegou agora pela primeira vez no canal, te convido a inscrever-se e ativar o sino de notificações para receber novos vídeos. Comente, deixe seu pedido de vídeo e compartilhe se puder. Logan Fivy, Fazenda Mutum. Nasceu no dia 18 de outubro de 2012, com registro MUT2202. Pai, Radar dos Poções. Registro A7368. Mãe, Faz E.T.E. da Fazenda Mutum. Registro MUT735. Logan é de criação do Léo Machado Ferreira da Fazenda Mutum, de Alexânia, Estado de Goiás, e de propriedade da Cemex. Animal que está em coleta de sêmen na Cemex. De pelagem clara, bons aprumos, muito bem estruturado, com ótima abertura entre peito. Barbela solta, enrugada e flexível. Ótima capacidade respiratória e digestiva, com boca e espelho nasal largo. Boa caracterização racial. Perfil de crânio ultra-convexo, com fronte larga e proeminente. Chânfro curto. Saída de chifres corretas. Pescoço forte e de bons ligamentos. Copim volumoso. Linha de dorso lombo, plana. Garupa nivelada ao dorso. E de ângulo levemente inclinada. Boa camada de carne na paleta, costado e no posterior. Excelente profundidade torácica. Costelas bem arqueadas, separadas e longas. Aparelho reprodutivo, um pouco comprido. Loga é uma excelente opção na produção de girolando, de pelagem mura, rústica e de alta produção leiteira. Já com filhas de excelente qualidade de sistema mamário. O seu pedigree é composto por animais de melhor destaque das fazendas Poções, FB de Cajuru, Silvânia, Mutum e Campo Alegre. Além de 3R. O seu pai Radar, reprodutor excelente em produção de filhos para coleta de sêmen e filhas de altas lactações. Com ótima caracterização racial. Sua mãe, fase TE Mutum, foi campeã nacional e melhor ubre jovem e recordista mundial fêmea jovem na Mega Leite 2009. Grande campeã de pista e melhor ubre e reservada grande campeã em Brasília 2010. E tem lactação máxima de 11.456 quilos de leite, em 365 dias. Loga pode ser usado tranquilamente em raça pura, nas linhagens Modelo, Meteoro, Benfeitor, Gengis Khan, Jograu, Supra Sumo e Jaguar. Não possui informações de provas e genotipagem, porém as filhas, já em produção, são um espetáculo. Já falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Um grande abraço a todos os inscritos e membros patrocinadores do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Faz comida boa